Ora, você pode se perguntar assim, mas onde é que eles vão buscar estes corpos? Com um enterro, um enterro aqui nos Estados Unidos da América é muito caro. Um enterro é muito caro e as pessoas agora estão aderindo para cremação. Ora, quando alguém entrega cinzas a você dentro de um jarro, de um vaso ou de uma caixa, você não sabe aquelas cinzas se realmente são do seu ente querido. Aliás, eu vejo mais adiante, cremar os corpos é contra as Sagradas Escrituras. Nas Sagradas Escrituras só era queimado a fogo as pessoas que eram consideradas amaldiçoadas. O nosso Salvador foi sepultado, sepultado. No entanto, agora, claro, ainda mais com a queda de economia que está prestes a acontecer, as pessoas vão ficar cada vez mais pobres, sem dinheiro e, claro, vão até dizer aos hospitais, olha, fica com o corpo e faz o que quiseres. E eles estão usando o corpo, os restos mortais das pessoas, em várias maneiras, entre elas, no nosso alimento. O jornal diz assim, O suprimento de alimentos dos Estados Unidos tem um segredo sujo. A comida americana pode ser fertilizada, está sendo fertilizada, por restos humanos e cravada com nanopartículas invisíveis. Há uma grande probabilidade de que os americanos tenham comido comida com um destes, um, e dois, e pior, uma combinação dos dois. Portanto, tudo o que é da comida, dos nanopartículas e também com restos humanos. Isso porque, pelo menos, 20 Estados legalizaram o descarte de corpos humanos no abastecimento municipal das águas, enquanto testes em humanos para nanotecnologia consumível estão sendo realizados em muitas áreas agora. Agora, a pessoa que fez esta informação, ele tem um vídeo que, por acaso, eu estive aqui com a janela aberta do vídeo muito tempo e depois, por alguma razão, eu fiz o restart do computador e eu perdi o vídeo, mas deve estar para isso a mulher que, de repente, ainda vê por o vídeo no Rumble. E lá aparece exatamente alguém pondo um coador, tipo de um coador, nas águas que são, as águas que são para aguar os campos e lá está cheio, sim, de pedaços de ossos de pessoas que, como vocês acabaram de ver, 20 Estados legalizaram o descarte dos corpos humanos no abastecimento da água municipal. E há pouco o que o público pode fazer. Portanto, o público pode fazer nada. Porque a FDA, ou a Food and Drug Administration, permitiu que as nanopartículas entrassem no suprimento de alimentos sobre a provisão geralmente conhecida como segura, de acordo com um recente relatório de Rick Racy. Racy diz que a FDA afirma que as nanopartículas não são mais perigosas do que as suas contrapartes maiores, mas admite que os materiais podem mostrar novas propriedades físicas e químicas em dimensões nanoescala para ilustrar o seu tamanho e uma nanopartícula, portanto, vamos ver o que é uma nanopartícula que entra, quando nós estamos regando os campos, e aquilo vai para as hortaliças e vai para o nosso corpo. Uma nanopartícula, ele fez aqui uma comparação, um fio de cabelo pode conter 80 mil a 100 mil nanopartículas. Imagina agora, isso é palavras minhas, vocês que imaginem quantas nanopartículas nós não respiramos através destes chemtrails que eles estão espalhando no ar, e tenho a certeza que você sabe muito bem o que é que quer dizer chemtrails, que são estes riscos que aparecem no céu e que nós estamos respirando, que é isso, exatamente. Se estas nanopartículas são tão milimétricas, imagina quantas não estão aqui no ar. E então ele diz aqui no jornal, diz assim, portanto, o que é certo é que as nanopartículas baseadas em estudos recentes em animais, podem ser absorvidas pelo corpo, entram na corrente sanguínea e desencadeiam alterações no sistema biológico de uma pessoa. E é por isso que, de acordo com o químico do FDA, Timothy Duncan, a nanotecnologia no fornecimento de alimentos está sendo impedida para não despertar o clamor público. Nanopartículas no fornecimento de alimentos, Embora a FDA afirme que a nanotecnologia tornará os alimentos mais saudáveis, vejam só. É claro que a principal intenção é colocar mais destas nanopartículas no suprimento de alimentos da América em vez de promover a segurança pública. Esta ação é semelhante ao que o FDA fez quando deu sinal à aprovação para que as crianças fossem com as tais coisas. O relator do RICI indica que as nanopartículas feitas em laboratório estão agora sendo adicionadas a pelo menos 20 produtos, incluindo bananas. É difícil identificar os produtos específicos envolvidos porque as empresas não são obrigadas a desenvolver ou a divulgar os ingredientes de nano size, quer dizer, os ingredientes que são do tamanho de um nano. Agora, com o fundador do Microchip, Bill Gates, que já foi o homem mais rico do mundo, diz aqui já foi, penso que ele ainda é, mas... E agora o maior proprietário de terras agrícolas nos Estados Unidos, com mais de 269 mil hectares de fazenda, espalhadas em Louisiana, Nebraska, Washington e outros 16 estados, também foi incluído na apresentação. Isso ocorre principalmente porque Gates, um defensor das mudanças climáticas e defensor da redução popular e das tais coisas forçadas que eles estão fazendo às pessoas, agora apoia alimentos geneticamente modificados e nanotecnologia para o suprimento alimentar da América ou dos Estados Unidos da América. Estados permitem descartar corpos humanos nos estabelecimentos de água municipal. Como eu já disse, se você tem uma chacra, não uma chacra, se você tem um pulso na tua casa, um pulso, pulso, aquele que é perfurado para ir buscar, como é que quer dizer, aquela água que vem virgem, agora, a Débora Tavares diz um nome, diz um nome que agora não tenho a ver qual é, aquela água natural que vem da rocha. Se você tem uma dessas perfurações de um pulso, você é considerada milionária. Segundo o RICI, 10 dos de novo estados onde Gates possui terras agrícolas, juntamente com pelo menos 10 estados, tornaram-se legais recentemente descartar corpos humanos no abastecimento de água municipal. Através de um processo chamado hidrolis alcalina, o corpo humano é liquefeito, portanto, ele é desfeito com Lai. Lai é uma substância muito perigosa, que derrete tudo, e derramado no esgoto para se misturar com os instrumentos da comunidade. O BioLudge, que inclui fragmentos ósseos semelhantes à cinza, e então coletados de estação de tratamento municipais, e usados como fertilizantes em fazendas. E uma desculpa conveniente para legalizar este produto revoltante é que a economia, o dinheiro do governo, o descarte do lixo tóxico é muito caro. Além disso, é claro, alimentos abundantes são cultivados com os nutrientes de BioLudge e ainda mais aprimorados por nanopartículas. Ah, deixa-me parar aqui e lembrar uma coisa. Agora, com farta de fertilizantes, é claro que eles vão usar isso a turta e a direita e dizer às pessoas, eu comes assim e passas fome. Pensei, meus irmãos, além da comida já estar escassa e estar cara, ainda vamos comer comida contaminada. Mais uma vez, quem tem uma terrenha que pode criar umas galinhas, alguns animais para ter os seus ovengos e criar, cultivar as suas hortaliças, você é considerado milionário. Quero agradecer a todas as pessoas que estão se inscrevendo nos meus canais, que o Artíssimo vos abençoe. Se eu tiver tempo e encontrar o vídeo novo e ver por no Rumble, por favor, inscreva-se lá. Todos os links dos meus outros canais estão abaixo, que o Artíssimo vos abençoe. Fiquem na paz do Criador dos Céus e da Terra. Fiquem na paz do Criador dos 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 Criador